Atenção os jovens rebeldes de todo o Brasil. É muito importante que vocês saibam que depois da morte não tem tatuagem. Ela não permanece no seu espírito depois que ele abandona o seu corpo. Porra, joguei fora 50 contas no meu neto. Jogou. Então não adianta você tatuar um ídolo na esperança de encontrar ele no paraíso para mostrar essa tatuagem. Nas portas do céu, todas as tatuagens são de rena e a morte é como se fosse um belo banho de mar. A única tatuagem que fica após a morte são os nossos pecados. Então escolha bem o desenho das suas perversões. Essa é a única tatuagem que você vai carregar por toda a eternidade. Ah, bonito. Gostei.